Conta se tu viu lá que os amigos do Twitter lá vazaram a data do presidente do Flow. Ah, verdade, né? Rolou boato isso aí. Pois é, eu não tô nem sabendo dessa porra, tá ligado? Eu também não, não. Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Mas é verdade, procura aí os tweets aí pra você ver que a gente não tá... A galera lá que é bolsonarista, né? É. Foram de perfis bolsonaristas que surgiu esse boato. Não é uma pira isso daí? Imagina. Imagina se o presidente vem no Flow. Eu só fico com medo da galera... Sabe o que eu fico com medo? Duas coisas. Que, na verdade, é uma coisa só. Só que é um problema que divide a galera em dois lados, né? Aí tem as polarizações fodidas. Eu acho que metade da galera vai querer que eu... Ou mate o presidente, ou xingue ele, esculache ele pra caralho. Que não vai acontecer. Não vai acontecer, já digo de passagem. Ou quer que eu, porra, seja o melhor amigo do presidente... Que também não vai acontecer. Passa a mão na cabeça dele, caralho. Ou seja, nós vamos ser odiados pelos dois lados. Mas tudo bem, né? Como se a gente nunca tivesse passado por isso. É, o pessoal aí do Patriotas... Arroba Patriotas, mas aí deve ter alguma pegadinha naquele arroba ali. Deve ser um L maiúsculo, aquele I ali. Por quê? Porque o Patriotas tem outro? É, porque o Patriotas deve ser o próprio partido, né? Ah, entendi. Não, não deve ser nada. Deve ser um fake, tipo, alguém que... É possível também. E pegou, curtiu, dava caralho, né? É. Mas... Caralho, olha, peraí. Olha, cara, é muito meme. É muito meme. Pessoal, fiquei sabendo que o presidente Bolsonaro vai estar dia 10 de setembro no Flow Podcast. Divulguem. Aí a primeira resposta é um cara... Se faltou os óculos escuros. É um cara meio careca, branco e dentro do carro. Tá ligado? Não acredito que vai dar moral pra viciado. Porra, dar moral pra viciado. Que absurdo, né, mano? Caralho, cara. O cara vai disputar as eleições com o bêbado. É verdade, caralho. Essa foi boa. Salve o Lula. É, pô, não tem nada errado em beber. Inclusive, pô... Quer tomar um hidromel? Tem um hidromel aí, por favor? Quer um hidromelzinho? Eu quero, cara. Pô, mas se liga. Olha ali, não seria melhor ir no programa do Lacombe. Isso é uma parada interessante, porque é o seguinte. Eu sinto que... Você pode ir os dois, Lula. Não, é que esses caras, eles gostam de... Quando qualquer um que é o político que eles gostam vai a um programa, eles querem que o cara vá ao programa que vai dar uma pelada no saco dele. É. E não é o que a gente tá se propondo. Nunca é o que a gente se propôs. A gente se propõe. Tu se propõe? A gente não quer nem antagonizar pra isso, porque é uma conversa. Você tá conversando no bar, você não... Você não quer ser um filho da puta com um cara. Sim. Tu vai conversar. É claro que... Eu não vou deixar de perguntar as coisas que eu tenho que perguntar, que eu quero perguntar, porque eu quero saber, porque eu tenho curiosidade. E assim, não dá pra negar que é uma oportunidade, porra, muito foda, tu conversar com o presidente do país, né, cara? É, esquece que é o Bolsonaro, é o presidente. Isso nunca aconteceu... Nem no Joe Rogan. Não, nem em nenhum lugar no planeta Terra. Nunca nenhum presidente em exercício foi num podcast. Entendeu? Já foi em programa de TV, essas paradas. Mas num podcast, a gente... Ainda ninguém teve esse ativement, vai? Digamos assim. Então seria interessante, né? Olhando por esse aspecto. E porra... Ainda mais agora que ele tá ameaçando dia e noite aí que... Quer dar golpe. Ele fala assim... É... Só Deus me tira daqui. Não, aí hoje ele meteu que só sai com a vitória morto ou preso. E aí? Foi hoje isso, Tiagão? Foi, né? Foi. Então, mano, o que ele quer dizer? Isso aí, tipo... Imagina eu poder perguntar pra ele, né? Falar assim... Ah... O que você quer dizer com isso, cara? Então quer dizer que tu quer dar o golpe, é isso? Porque ele falou também... Eu vi um trecho assim, ele falou... O pessoal fala que eu tô querendo dar o golpe. Mas eu já sou o presidente. Mas, porra, ninguém tá falando de você dar o golpe agora, né? Tá falando de você dar o golpe quando você perder as eleições. Que é o que as estatísticas ali das... Das pesquisas estão dizendo agora. Eu sei que as pesquisas agora não são... Realmente há uma estatística que vai comprovar ou vai indicar realmente a direção que as eleições vão ir. Porque as eleições vão mudar radicalmente quando as pessoas começarem a prestar atenção nesse aspecto, né? Mas eu acho que seria interessante conversar com ele. Imagina. Mas então, só pra clarear, não tá marcado o dia 10 de setembro? Não, não está marcado. Não está marcado o dia 10 de setembro. A gente... A equipe dele não entrou em contato com a gente pra marcar pra esse dia. Entendeu? Ó... É pra dar spoiler ou não? Ah! Agora a gente já tá falando, né? Já estamos falando, né? É. Já esteve marcado no passado. É. Mas foi desmarcado. Foi desmarcado. Foi desmarcado. Mas esteve marcado o... Assim, é de verdade. A gente não tá na nossa agenda que ele vem aqui no dia 10. Mas esteve marcado pro dia 27? 24? Isso. 27. Esteve marcado. Mas aí rolou umas mudanças na agenda do presidente e aí não pôde acontecer. Sim. Mas já esteve marcado. Sim. Isso é muito foda. Porque eu acho que leva... Leva o que a gente... O que os programas da internet fazem pra um outro nível de relevância. Que é o que... É o meu jogo. Tá ligado? O meu jogo é influenciar as pessoas a pensarem sozinhas. Tá ligado? É. Não é aquela parada engessada de TV com o William Bonner apertando o crânio do cara de um jeito meio forçado às vezes, tá ligado? Ou aquele debate que tu pergunta... Ah, o cara em vez de responder ele te ataca. Sim. Não. O cara vai ficar aqui umas duas, três horas trocando ideia. Que nem o Ciro ficou. Que nem o Haddad ficou. Sim. Né? Mas assim, é o presidente e isso abre muitas portas. Pra cena, eu acho. Não, putz. É da hora demais. Se a galera acha que a gente não deveria receber ele porque, putz, ele é uma pessoa polêmica, não entendeu qual que é o propósito do Flo. É. O Flo sempre teve o propósito de receber todo mundo que é relevante pra gente. E o presidente é relevante pra gente pra caralho. Afinal, ele é o presidente do Brasil. Ele é o presidente do Brasil, mano. É mesmo agora. Porra, não vai dar palco pro presidente. Cara, o palco dele se chama Brasília. É. Ele tem o maior palco do Brasil. Ele pode só botar propaganda na TV e valeu. Não, inclusive ele faz isso. Pois é. Entendeu? Então, porra, esse argumento de, ah, vocês estão dando palco pra gente maluca. Para. Para, mano. Para com essa porra. A gente tem que conversar com todo mundo. Porque... E se o Lula quiser vir, ele vem também, pô. Vem, pô. A gente já convidou o Lula. Já houve conversas com o Lula e com a assessoria do Lula. Então, a gente está aberto a todo mundo vir aqui, entendeu? De todos os lados possíveis. Então, já para quebrar esse mimimi que sempre acontece quando a gente sai, a gente vai, vem, fala que vai trazer alguém mais polêmica. Ah, não. Vocês estão dando palco. Vocês estão dando palco. Mano, o nome de Deus, velho. O mundo é o grande palco. Deus deu palco pra todo mundo. Caralho. Sempre vem Deus no teu agulho. É, Deus é foda, né? Deus é 10. Deus é mais. Caralho.